11 horas e 24 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Hoje a gente ajustou até o cenário para poder caber a entrevista com a secretária municipal de educação Kátia Schweikart, que está aqui. E juntamente com a banda, que daqui a pouquinho vai cantar para a gente. A gente vai desvendar o nome da banda, afinal de contas, que eu acho que eu cometi um erro com a Priscila Gama no boletim hoje, mas a gente vai esclarecer isso aqui na hora da banda. E a gente vai conversar com a secretária, que está aqui trazendo boas notícias, informações muito importantes e a inauguração, a entrega de mais uma escola para atender a rede municipal de ensino. Isso, Marcia, bom dia. Tudo bem? Bom dia aos telespectadores. É uma alegria a gente poder compartilhar com a população da nossa cidade todas as coisas boas que a gente está conseguindo fazer pela educação. A gente sabe que a educação é a política pública. Na minha opinião, não é porque eu sou militante da área, talvez a mais importante, a situação que a gente está vivendo no Brasil, política. A gente só pode melhorar isso se a gente conseguir avançar na educação, que é onde a gente forma cidadão. Instruir os alunos, conscientizá-los da responsabilidade na sociedade, dar a eles a oportunidade de escolher qual é a profissão, saber direito o que vai fazer da vida e não ir empurrado nessa vida. Olha, esse é um ponto importantíssimo. Hoje, o papel da escola não é apenas, ou o papel principal, não é apenas colocar conteúdos e obrigar os alunos, de uma forma indiscriminada, absorver um volume expressivo de conteúdos. Porque, por incrível que pareça, boa parte dos conteúdos estão disponíveis nas redes, né? Então, hoje você vai no Google, quando você está com dúvida de qualquer coisa que você faz, você faz uma pergunta no Google, ele responde. Então, o que fazer com essa avalanche de informações é que é a produção do conhecimento do presente e do futuro. Então, formar alunos mais críticos, com capacidade de filtrar as informações, transformar esse volume de informações em algo produtivo para ele, para a sociedade em que ele vive, é o desafio da educação presente e do futuro. Eu acho que a rede municipal está nesse caminho, sabe? Então, apesar da nossa população ser uma população, na sua maioria, mais vulnerável, com menos acesso a determinados bens que a classe média mais abastada tem, as pessoas viajam menos, vão menos ao cinema, mas você tem muita informação que está disponível e precisa... Todo mundo tem um pacotinho de dados no celular pré-pago. No celular da mãe do irmão dele mesmo. Pra acessar ali as informações que estão acontecendo. Trabalhar com ele nessa realidade, para que aquilo seja algo bom para a vida dele, para a sociedade, é o desafio da educação hoje, né? A gente tem uma rede municipal de ensino que é a terceira maior do país, perde só para São Paulo e Rio de Janeiro. Então, pouca gente também sabe disso, né? Nós somos uma cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes, mas nós hoje atendemos quase 243 mil alunos. Em 2013, a prefeitura atendia perto de 223 mil. Então, você vê nesses quatro anos aí o volume, o aumento da demanda. Antes, nós éramos a terceira maior rede em infraestrutura, né? Nós temos quase 500 escolas, são 499 escolas. Hoje, em número de equipamentos que nós cuidamos de escolas, mas em número de atendimento de alunos. Porque a crise também, de 2015 e 2016, trouxe mais gente para dentro da rede pública. Para a rede pública. Eu ia questionar isso, porque a natureza, a característica da população do Brasil é uma população um pouco mais velha. Nós vimos casais com cada vez menos filhos, fazendo aquele controle de natalidade. E esse era um questionamento que eu ia fazer. De onde foi que veio tanta criança? Porque não tem criança nova no mundo. Claro que está nascendo, mas não no sentido que há muito tempo, como há duas décadas, na década passada, por exemplo. Então, elas estão migrando devido à crise e vieram da rede particular. Assim, também a gente recebeu uma frente migratória. A gente tem crianças e filhas de imigrantes, né? Você tem haitianos, a gente tem venezuelanos na nossa rede. Mas não só isso, nós passamos a dar um atendimento também maior, embora ainda não dentro da meta esperada, para a educação infantil. Isso também aumentou o nosso percentual de atendimento. Hoje, a gente atende muito mais crianças de 4 e 5 anos, porque já é uma fase da educação que se tornou obrigatória. Até há pouco tempo, não era obrigado. Você era obrigado a colocar a criança na escola a partir dos 7 anos. E agora, desde 2013, é a partir dos 4. É obrigatório. Então, não é opcional para os pais. É direito da criança, a família deve colocar e a gente... Sob pena de serem processados por abandono intelectual. É importante que se diga aqui, né? E eu gosto até quando se fala dessa coisa do abandono, quer dizer, tem duas coisas legais que a gente está querendo compartilhar com a cidade, né, Márcia? Primeiro, o quanto que a gente melhorou na qualidade da aprendizagem das nossas crianças, né? Nós tivemos esse ano, de 2017, uma aprovação de 93% das nossas crianças na rede. Isso não é só porque o professor aprovou fácil. A gente tem avaliação de desempenho do estudante. São três avaliações de larga escala durante o ano. A gente faz a correção do desvio da meta com ele imediatamente após essa avaliação. Então, as nossas crianças e adolescentes, eles passam por um processo de recuperação automática. Os nossos professores estão em um processo permanente e continuado de formação. A gente acompanha quais os descritores mais frágeis, onde é que eles estão com dificuldade de aprender. Por escola, por turma, por sala, por aluno. Avaliações constantes. Constantes e a gente tem um sistema hoje de gestão integrada das escolas, que proporciona a gente um trabalho de intervenção e de gestão muito mais eficiente. Então, isso, apesar de nós termos muitos problemas ainda, de infraestrutura é fato. A gente precisava avançar muito mais na construção de escolas, na reforma de várias escolas. A gente vem fazendo isso, não no ritmo que a gente precisava, porque as questões, a gente tem limitações orçamentárias e financeiras. Mas, apesar disso, a nossa escolha por avançar numa estratégia pedagógica arrojada, monitorada, deu resultado. E eu sempre vejo a Secretaria Municipal de Educação como uma secretaria que reclama pouco e age mais. Porque a grande dificuldade que todos têm é essa. Todo mundo reclama de falta de dinheiro. Nós temos falta de dinheiro, realmente. O poder público tem. E a gente não vai questionar aqui se dividiu errado, se está faltando recurso federal, coisa. Não é essa a questão. A questão é fazer o melhor com o povo. Com as condições que a gente tem. Com as condições que tem. Uma das grandes características aqui da Secretaria Municipal de Educação, que a gente está vendo aqui no roteiro, é a redução de consumo, um trabalho que a senhora está fazendo frente às unidades escolares, investimento na agricultura familiar com o lançamento da chamada pública na última semana e redução de consumo e de recursos com a implantação de um programa de economia de água e luz na Secretaria. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, isso aqui vem lá da Secretaria do Meio Ambiente. Ela foi Secretária Municipal de Meio Ambiente e agora está aí adequando e misturando tudo. Tudo. Porque eu acho que tem a ver com formação de cidadania, né? Sim. Isso começa aonde? Na educação, na escola. Então a gente, na verdade, foi uma determinação do prefeito Arthur de que nós precisávamos otimizar e ser mais austeros no uso dos nossos recursos, né? A gente precisa ter muita responsabilidade com o recurso público. E isso passa, a gente pensa assim, que são grandes economias nos cofres. Passa por uma mudança de atitude nossa frente a nossa própria vida. De comportamento. Comportamental. Então as nossas escolas passaram a ter metas de redução de luz e água. E a gente passou a incorporar isso também na premiação dos nossos gestores. Então, a gente passou a dar um pouco melhor de suporte para melhorar a capacidade elétrica, para que possamos ter menos desvios de luz e as crianças e os professores apagarem as luzes dos ambientes que não estão sendo utilizados. Ensinar as crianças a fazer isso, né? Cuidar melhor dos equipamentos, dos pequenos vazamentos. Não deixar nenhuma torneira vazando. Usar a água com muito mais responsabilidade. Temos várias escolas nossas hoje aproveitando a água dos telhados para lavar pátio, para lavar banheiro. Que consciência, né? E isso medido. Então a gente teve redução efetiva nas contas de luz e água. E esse recurso é um recurso nosso. É um recurso da população que a gente pode investir mais na infraestrutura, na melhoria do nosso parque, né? Na melhoria de todos os nossos prédios que a gente precisa melhorar. Então quando você começa a diminuir o desperdício, isso os meninos e as meninas levam para dentro de casa também. Eles alertam seus pais. Mãe, a gente tem que apagar a luz. Não estamos usando. Não deixa a torneira aberta. Mesmo as crianças mais humildes. É muito bacana de ver. Então esse foi um trabalho muito bonito. A gente está conseguindo grandes resultados. Fomos à secretaria premiada da prefeitura por ter conseguido esse avanço. Porque a gente tem muitos prédios que a gente cuida, né? E na agricultura familiar, já desde 2013, a gente vem avançando no apoio a esse setor. Pouca gente sabe também em Manaus que Manaus tem uma área rural. E também acaba sendo um polo importante para a região metropolitana do estado. Para Manacapuru, para o Irandu, para consumir produtos dos pequenos agricultores de Manaus e do entorno. Esse trabalho é feito junto com a ADS? Parte dele é feito com a ADS e também com as cooperativas e associações de pequenos produtores. A gente vê um trabalho bem participativo também da Agência de Desenvolvimento Sustentável. Para justamente aproveitar essa agricultura desses microprodutores. Para dentro de programas de políticas públicas. Sim, trazer como merenda escolar. Exato. Então isso é o que a gente tem feito. A determinação do FNDE, porque parte da merenda escolar, ela é financiada pelo governo federal por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Boa parte é feita, é paga pelo Tesouro Municipal mesmo, a maior parte inclusive. Mas do recurso federal, nós temos que comprar no mínimo 30% desse recurso de produtos da agricultura familiar. Manaus compra desde 2016 mais de 50% da agricultura familiar. Então com isso a gente tem não só uma alimentação de melhor qualidade para as nossas crianças, com produtos da estação, frutas, verduras da nossa região, como a gente também apoia esse setor. Claro que os agricultores que estão organizados em associações e cooperativas. Então esse ano, mais uma vez, a gente lançou o chamamento público. A gente espera que mais de 2 mil pequenos agricultores sejam beneficiados por meio das suas cooperativas. e a gente tem alimento de qualidade na nossa rede com as crianças. Vamos encerrar, mas antes da gente encerrar, eu queria mostrar imagens da inauguração da Escola Municipal Domingos Sávio. Reinauguração, né, Márcia? Da reinauguração, é, que praticamente teve que ser reconstruída, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente entrar. E vai atender quantos alunos? Então, olha, a Domingos Sávio era uma escola que estava já há algum tempo, pelo menos uns 3 anos, precisando dessa reforma. Ela estava fechada quando eu cheguei na secretaria. Eu cheguei na secretaria em março de 2015. Foi uma batalha, por quê? Para fazer reforma, o recurso não é federal, é o recurso do Tesouro. E com a crise toda que a gente enfrentou, a gente precisou disputar esse recurso dentro da prefeitura. O prefeito acatou o pleito da população da Alvorada. É uma escola que é muito emblemática, estava sobrecarregando a Cândido Honório, que é na mesma rua. Há uma carência muito grande de educação infantil ali naquela região. Então, a gente pôde agora voltar a ter, vamos atender mais de 500 alunos, 400 e poucos alunos nessa escola. E ela, quando a gente destacou o recurso para fazer reforma, o que aconteceu? Quando você começa a mexer numa reforma, você vê que aquilo não é o que estava previsto. Foi praticamente uma reconstrução. É, porque você começa a achar uma série de problemas. Uma série de problemas que a gente acabou tendo que mexer. Estruturais, né? Então, demorou um pouquinho mais do que a gente esperava, mas ela está maravilhosa. Eu estou sentindo o cheiro de tinta fresca daqui. Ontem recebeu a visita do chefe da Casa Civil, do deputado Bisneto, que ficou encantado com a reforma. Como os professores já estão lotados lá, a gente acabou a lotação dos professores. Estamos acabando de imobiliar e até o final desse mês ela está em pleno funcionamento. Que show! Muito obrigada por ter vindo aqui conversar sobre o Camargo. Obrigada pelas crianças. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade da gente estar sempre podendo compartilhar com a cidade os nossos desafios, mas também as conquistas e o que a Prefeitura de Manaus está devolvendo de confiança no trabalho que a gente faz pela aprendizagem das nossas crianças. Então, os pais em casa também têm o trabalho de sustentar aquilo, de manter a educação dos filhos, cobrar o estudo fora do horário da escola e, principalmente, obedecer a criança quando ela diz, pai, desliga a luz, fecha a torneira. Fecha a torneira, não fecha a água correndo. Não fique escovando o dente com a torneira aberta, não. Fecha a torneira. Vamos aproveitar a água da chuva, do telhado, para a gente lavar o pátio. Olha só, ainda mais que é um costume nosso lavar com água. Normalmente por aí a gente vai. Água correndo. A água está lá, né, acabando com tudo. É isso aí. Obrigada, secretária. Obrigada a vocês, gente. 11 horas e 38 minutos, eu jogo para ele agora, Bruno Fonseca. Obrigado, Marcia. É bom saber que a gente está no bom caminho da educação, viu? Olha só, mudando de assunto, vamos de destaque de polícia. Olha só que caso macabro, viu, gente? Uma mulher de 19 anos, ela foi presa. Conhecida como ceifadora do Viver Melhor. Milena Garcia é suspeita de ter decapitado o Balotelli, Rodrigo dos Santos Aranha. Isso foi em dezembro do ano passado. Vamos ver na reportagem. Milena Garcia da Silva, de 19 anos, foi presa, suspeita de participar do homicídio de Rodrigo dos Santos Aranha, o Balotelli. Foi um encontro que nós tínhamos, né, que uma das moças teria cortado a cabeça dele, né, e que, de fato, já sabíamos que era Milena. A Milena, ela saiu do bairro, já estava morando aqui, próximo ao São José, e conseguimos efetuar a prisão dela com êxito. O crime foi no dia 3 de dezembro do ano passado. Na ocasião, o corpo da vítima foi encontrado em um matagal por moradores. A cabeça foi localizada horas depois, próximo a uma quadra poliesportiva. Na delegacia, Milena se recusou a passar detalhes, mas assumiu a autoria do crime. Vou responder sozinha, não falo o nome de ninguém. Eu não vou falar o nome de ninguém. Para a polícia, o assassinato foi motivado por vingança e contou com a participação de pelo menos 22 pessoas. Todos eles se reuniram, após a festa no Bar do Jay, na casa do Betinho, né, onde aí todos delimitaram suas funções, quem iria dirigir o carro para pegar o Balotelli, né, as meninas iam ficar de olho quando o Balotelli estivesse na rua para que o carro fosse lá, quem iria executar, quem iria aterrar, ou seja, dividiram todas as tarefas ali da execução. A mulher, que não tinha antecedentes criminais, foi encaminhada ao Fórum Ministro Enoch Reis, onde será submetida a audiência de custódia. Não tinha antecedentes criminais, mas era perigosa, hein, perigosíssima. Sabe o que eles fizeram com a cabeça da vítima? Eles pegaram a cabeça da vítima, levaram para um local e começaram a brincar como se fosse uma bola de futebol. Foi macabro um assassinato, uma execução aí que realmente chocou ali o Viver Melhor, né, ela diz que não se arrepende do caso, ela fez isso porque ela foi vítima, né, dele, diz que ele já tinha dado um tiro ali, que pegou na perna dela, de raspão, não sei o quê. E tá aí, ó, o que ele ganhou. Ela e mais 22 pessoas, né, no total, né, foram presos. Aí tá aí, ó, o cronograma aí de como acontece tudo. A vítima, isso, a vítima, ele pertencia aí a uma facção criminosa, né, a gente sabe ali que ele também era perigosinho. Enfim, aconteceu todo esse caso, a gente tá registrando aqui no programa da comunidade que a ceifadora matou ali mais um no Viver Melhor. A gente troca de assunto, são 11 horas e 41 minutos, a Marcinha já está aqui do ladinho pra dar um recado pra você, não é mesmo, Marcinha? Bruno Fonseca, deixa comigo que eu vou falar com você que tá aí pegado no almoço. Arroz grudento não dá, né, gente? Nosso feijão de cada dia merece um arroz soltinho. E o segredo é o seguinte, na hora de colocar água quente e o sal no cozimento do arroz, adiciona duas colheres de vinagre de maçã minhoto. Ele evapora junto com a água, não deixa gosto nenhum e o arroz fica uma maravilha. Soltinho que só vendo. Quer mais dicas? Basta acessar o site, seguir as redes sociais e assinar o canal do YouTube, que você fica por dentro de tudo. Vem, pere com carinho, vem, pere com minhoto. Bruno. Minhoto! Vem pra cá, Marcinha, vem pra cá, porque agora... Nunca mais eu fiz um arroz, unidos venceremos com minhoto. É? Olha, Rob, só agradece em casa, né? Eu agradeço. Mas eu tô cozinha, mano. Claro! Aquela cara da pessoa nem trem. Eu sou uma dona de casa, pelo amor de Deus. Agora eu sei que Nilzinha, nossa diretora... Eu duvido, eu só acredito se ela trouxer alguma coisa pra gente comer. Eu já comi teu vatapado. Foi, Nilza? Maravilhoso. Não, eu só acredito se eu comer. O quê? Se comer eu não acredito. Vamos até a matinha? Quando ela fizer, ela traz, ela diz. É assim que a gente chantagem as pessoas. Eu tô me devendo, a mãe dela também tá me devendo aquela... É... Vai, vambora! Vamos lá, a banana, a banana. Vamos lá pra minha casa agora, mas não agora, só uma chamadinha, tá, gente? Ah, tem que falar a senha? Tu sabe a senha de hoje? A senha de hoje. Qual o nome do nosso diretor de TV? Cristiano Loureiro. É o nosso Crisinho. Ele vai levar muitos prêmios da Variedade Salmo 91 pra você. E pra você ganhar, você tem que responder. Qual o nome do diretor de TV? Do nosso diretor de TV. É o Cristiano Loureiro. Vamos lá? Vamos lá. Emerson Santos. Olha, gente, é o seguinte. Bruno e Márcia, eu estou aqui no bairro Presidente Vargas, aqui na Matinha, no Beco Bragança. Hoje tem um quadro na minha casa agora com muitos prêmios da Loja Variedade Salmo 91. O bacana desse quadro é que você consegue, né? Oi, tudo bem? Você consegue sentir os aromas das comidas. E eu estou sentindo o cheiro de carne assada na panela de pressão com arroz branco e farinha. Sabia disso? E também o cheiro de peixe também. Alguém deve estar comendo peixe por aqui, um peixe frito. Tudo bem? É, isso aí. Daqui a pouquinho eu volto falando um pouco mais sobre esse quadro. O que vai acontecer aqui? Eu já estou no Beco Bragança. Eu vou entrar em uma dessas casas. Vou entregar os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. Vizinho da direita e da esquerda, e você poderá ganhar. Então você que mora aqui no Beco, você que mora aqui nessa rua, estou chegando, já estou na área, porque daqui a pouquinho tem os prêmios da Loja Variedade Salmo 91. E eu volto com vocês aí no estúdio. Eita que hoje o Emerson vai tomar o suco na boca da garrafa. Ele não vai fazer isso mais não, porque se ele fizer isso ele apanha quando ele chegar aqui, Emerson. Para com essa palhaçada, tu não bebe mais nada na boca da coisa dos outros não. Vamos aqui pro ladinho? Porque hoje é dia de... Olha, vamos pro ladinho. De shot. De shot de puladinho. Mas é assim, ó. Vem, vem seu carinho. Oi, foi. Shote de puladinho. A gente vai esclarecer aqui, ó. Eu entrei hoje cedo com a Priscila Gama no nosso boletim, né, no boletim em tempo. Por que eu subi aqui? Porque eu quis, né? Eu não sei, porque tu é um milha, gente. Não, não, não. É de costas pra você, né? Não, é por causa que você para. Aí eu peguei e falei, Priscila, hoje a gente vai ter na banda o shot puladinho. E eu fazia bem assim, puladinho. Priscila, uma mulher inteligente, saiu de lá e falou, mas Márcia, será que não tinha que ser então de ladinho? Aí eu fiquei, não, é pro ladinho. E aí ficou puladinho, mas eu descobri que realmente o Priscila estava certa, é de pular. Puladinho. E aí, tudo bem? Não é que tem que usar o microfone. É puladinho, né? É só que é puladinho. Ao meio é você, né? Isso. E o Michael, cadê o Michael? Ah, Michael. Pelo amor de Deus, me dê aqui, devolva. Tem que ligar o microfone, do povo. Oi, microfone. E aqui, deixa eu ver aqui. Tá ligado. Esse aqui tá ligado? Oi, microfone. Pronto, agora sim. O shot puladinho exige há quanto tempo já? Fazer um ano agora. Um ano. Você pertenceu a outra banda? Já. Eu passei por várias bandas em Manaus, sou de Porto Alesa e Ceará. Daqui a pouco entrega a surpresa. Aí o Mike também já participou de outras bandas, o Zezinho. A realidade é que tudo é macaco velho, como se diz o ditado, né? Tudo macaco velho nas bandas, né? É de outras bandas, outras... Daqui a pouco a gente vai fazer agenda de show. A gente já colocou o telefone aí, não, né? Vamos ver se a gente coloca o telefone daqui a pouquinho. E o shot de vocês é um shot gostoso, é um shot que dá pra dançar de verdade. Com certeza. A gente traz o autêntico Pé de Serra, né? Mostra pra galera de Manaus, todo o Brasil, o autêntico Pé de Serra, shot puladinho. De que região do Nordeste? Eu sou do Ceará. Que estado, né? Ceará, Ceará. Do Ceará, né? Eu sou cearense, ele é cearense. O irmão pra mim vai é pernambucano, né? É, o irmão pra mim vai é pernambucano. Todo mundo é pernambucano. Esse daqui é paraense, aquele é do Piauí, esse aqui é amazonense, né? Pronto, é todo misturado, uma mistura boa. É uma mistura que deu certo. Ah, tá bom, tá ótimo. É do Norte. É do Norte. Sim, do Norte. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar, sim. Vamos cantar? Uma tarde tão tristonha, gado murge sem parar, lamentando o seu raqueiro que não vem, Mas a boia não vem mais A boia tão dolente a cantar Sim, do Norte. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Ê, gado murge Um vaqueiro nordestino Morre sem deixar gostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais O Irão Se eu cantar Meu irmão Simbom! Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Regador Sacudido numa cova Desprezado do senhor Só lembrando do cachorro Que ainda chora a sua dor É demais Tanta dor Pra chorar Por amor Simbom! Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo Regador 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 Simbom! Só que eu quero fazer a diferença Simbom! Simbom! Regador 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 Obrigado.